Pessoal essa semana não teve como no feirão porque estava chovendo muito aqui na região de Pernambuco está chovendo muito e muita gente de Recife que vem até Caruaru e região as estradas estão transbordando de água então por isso eu não fui no feirão mas eu fiz um vídeo para vocês acompanhar aí oi pessoal tudo bom com vocês dessa vez em fazer aqui uns vídeos por foto já que o feirão não teve tá certo pessoal olha nós encontramos aqui esse lindo costa sedan 2007 dourado muito bonito vocês estão vendo aí na foto esse é um costa sedan 2007 e a cor dele é dourado ele tem ar condicionado trava alarme um som ambiente e quatro pneus novos olha essa outra foto aqui que eu tô mostrando a vocês esse carro ele tá com 100.111 km rodado que km significa quilometragem não é esse carro se encontra na cidade de campina grande tá certo campina grande paraíba vocês da paraíba aí um abraço do bacana ou bacana curioso não é e ele pede aqui nesse carro então pessoal 17.500 dezessete mil e quinhentos reais é o valor que ele está pedindo nesse carro aí você vai ligar para o ddd 83 o 9 que é por sua conta 81 77 15 62 15 62 tá certo esse carro tá muito bonito por dentro nas foto por dentro também vou mostrar vocês eu escolhi as melhores fotos que eu consegui tá certo aqui na internet para não deixar vocês sem vídeo olha que carro bonitinho tá precisando de um carro sedã esse sedã é uma boa opção motor vhc gosta liga aí para o proprietário se vocês entrar em um acordo vocês fecham negócio não precisa de atravessador né atravessador vai ganhar aí sei lá 400 500 600 700 reais e aqui você liga diretamente com ele e não vai ter atravessador olha a foto do motor tá certo você pode ver que o motor tá bem chuto tá um motor muito bem muito bom e agora por dentro dele olha tá vendo é um carro simples só tá bom ele não é completo tá tá vendo que a porta é manual vidro agora tem uma imagem por dentro melhor olha tá vendo aqui desse painel desse ângulo o painel é muito bonito né gente é tradicional não é é o carro de todo brasileiro depois desse carro nós vamos ver um gol g5 2011 flex duas quatro portas não é ele é de quatro portas é o segundo proprietário rapaz é vermelho aqui como vocês estão vendo esse carro ele é completa gente esse carro ele é completo 146 mil quilômetros rodado tá na cidade de toritama tá certo e ele pede 25 mil reais mas se lembra que ainda você vai colocar o seu preço se você entrar em um acordo vai você pode ligar para ele pelo ddd 81 o 9 que é por sua conta 96 84 54 31 é o telefone de contato do proprietário desse carro que se encontra na cidade de toritama aonde eu moro tá certo por isso que eu peguei esse essas fotos e tô mostrando aqui para que vocês possa ver e não fique sem vídeo durante a semana o bacana tem um compromisso de mostrar carro a vocês em contrapartida deixa teu like aí te escreve olha por dentro desse carro gente olha tá certo carro simples de carro de todo brasileiro não tem esse luxo tá certo é um carro básico que todo brasileiro tem condição de comprar não é ou quase tudo e aí uma foto por dentro depois desse carro nós vamos ver um corsa classic 2011 ele é um carro básico tá gente não tem nenhuma opção mas ele está todo pronto um ponto zero flex aqui no corsa 138 mil quilômetros rodado fica na cidade de pedra pernambuco e o valor desse carro é dezoito mil e quinhentos reais dezoito mil e quinhentos reais tá certo aí o ddd é o 87 o 9 que é por sua conta noventa e um cinquenta e cinco meia oito dez é o telefone do proprietário desse carro pino de reboque placa já mercosul um carrinho preto bem bonito bem legal e esse é essa foto é o interior do carro eu dei um destaque aqui para que você possa ver que os bancos estão bom o painel tá bem novinho já tem um som para você poder ouvir as suas músicas e agora uma foto de lado tá certo olha vhc é que é melhor melhor do que o motor vhc de 8 a 10 cavalos de potência isso você já sabe não é placa mercosulip no reboque depois desse classic nós temos outro classic tá certo agora esse outro classic é isso aí que vocês estão vendo cinza ronda é corsa classic 2008 completo cinza 2022 pago 124 mil km rodado é em campina grande que esse carro se encontra ele tá o rapaz pede nele aqui dezenove mil novecentos e noventa dezenove mil novecentos e noventa pela foto que você está vendo pneu está bom quatro pneu lataria boa aí você quer ligar para ele ligue para o oitenta e três que é o ddd o nove que é por sua outra conta 88-67-3479 está certo é o telefone de contato do proprietário desse carro você pode ver nas filmagens que o carro está em ótimo estado de conservação vou lhe mostrar também a foto traseira olha classic bonitinho está certo gente vhc é um carro sedã você que tem você que gosta de carro sedã né sek você gosta de carro sedã, então você vai gostar de carro rete, mas esses carros classic, é uns carros muito bons, viu? Pro lado de Pernambuco, ele é muito vendável, tá certo? Olha por dentro, panielzinho simples, mas é bonito, é um carro que a maioria das pessoas tem condição de comprar, porque tem gente que não tem condição de comprar um carro, né gente? Desse valor até de R$19.990, tem condição de comprar um carro de R$5.000, R$6.000, R$7.000, R$8.000, R$9.000, mas pra comprar um carro desse, é só você comprar um carro desse e deixar ele na oficina, porque carro velho só vai dar dor de cabeça, não é a verdade? A verdade é essa, olha, que foto bonitinha, gente, olha, tá vendo? Como você pode ver, e aqui vai mostrar também a quilometragem dele, ó, que nem eu mostrei pra vocês, ó, 124.589 km rodado. Um carrinho bom, não gosta de se quebrar, não gosta de oficina, e um carrinho que todo mundo quer comprar um dia, tá certo? Depois desse, vamos ver um Fiat, o Fiat, ele é um 2005, ele é duas portas, ele tem vidro elétrico, trava, centralina e alarme, não tem direção hidráulica, 150 mil quilômetros rodado, esse carro se encontra na cidade de Paceira, é o segundo proprietário, é um carrinho vermelho, e o valor é 13 mil e 200 reais. Quero ligar pra ele, Daniel, então você vai ligar pra o DDD 81, o 9 que é por sua conta, 9820 3921, tá certo? 9820 3921, é o telefone de contato do proprietário desse Fiat, você tá querendo comprar um Fiatzinho, então tá aí ó, na cidade de Paceira, tá certo? É de Caruaru pra lá um pouquinho, eu não posso deixar vocês sem vídeo, pelo menos fazer uns 3 vídeos nessa semana, essa semana aqui pra mim vai ser muito corrido, gente, eu vou trabalhar amanhã, tá de noite, porque a mercadoria vai sair, e o bacana vai ter que trabalhar muito, então eu tenho que fazer umas coisinhas ainda hoje, nesse domingo, que é o meu dia de folga, pra segunda em diante eu não vou ter tempo pra nada, só pra trabalhar, então eu tenho que adiantar aqui o máximo possível, se durante a semana eu não jogar mais dois vídeos, mais ou menos, é porque eu vou estar super ocupado, e também o YouTube tá me farrapando, não tá indicando os meus vídeos para outras pessoas, assim o bacana fica triste, não é? Nessa foto você pode ver que o carro está bem zeladinho por dentro, tá vendo? Gente, então pega esse meu vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva, ajude o bacana a se animar, que eu tô tão triste, mas tá certo? Então muito obrigado, valeu e fui!